Olá, meus amigos, tudo bem? Nós estamos aqui a convite e patrocínio do site Juristas. Meu nome é Fernando Loschiavo Nery, sou professor de Direito Civil, mestre em Direito Civil e atualmente leciono a disciplina na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E vamos falar alguns minutos aqui sobre um assunto de extrema importância, que é a questão do contrato de namoro. Nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, esse assunto ressurge, não é um assunto novo, já vem sendo debatido e discutido há algum tempo, mas ele ganha força agora nesse período em que as pessoas estão em quarentena, né? E nós estamos vendo aí uma segunda onda se aproximando. Existem muitas dúvidas em relação à utilização prática, à utilidade prática do contrato de namoro. Esses são aqueles que dizem que não vale nada, que não teria efeito jurídico nenhum, mas eu vou tentar passar para vocês aqui um entendimento prático dessa questão. Pois bem, vamos lá. A quem se aplica? Primeira situação, esse contrato de namoro, ele tem a finalidade de demarcar o relacionamento que inicia. Sabemos que um namoro, ele não tem a profundidade, né? Do que teria aí, em relação ao enlace patrimonial, se nós tivéssemos uma situação mais séria. Quem namora, namora pensando em casar no futuro. Um dia, né? Talvez, o namoro, na verdade, não tem o cunho, portanto, de obrigatoriedade na relação. É uma relação a dois que pode terminar a qualquer momento. Essa relação a dois, ela evoluiu com os tempos. Hoje, nós temos pessoas que são namorados e moram juntos. E mesmo estando morando juntos, né? Isto também não configuraria o Instituto da União Estado. Como vocês sabem, no Brasil, nós temos o casamento como a regra do matrimônio, que seria aquela em que há confusão de patrimônio e que, portanto, tem regimes específicos para poder determinar como será o fim do casamento. O regime de patrimônio, que seria o regime do casamento especificamente. No casamento, nós temos vários regimes de bens que podem ser escolhidos. O da comunhão universal, em que tudo pertence um ao outro antes, depois, né? Durante e depois, quando chega o momento de fazer o divórcio, portanto, uma distinção. O da separação convencional, que é quando eles decidem casar-se com separação de bens, da separação obrigatória, o regime da participação final nos aquests, que não cabe a nós informarmos aqui, porque o tempo seria enorme para isso, e o regime que é adotado na união estável, que é o regime da comunhão parcial. Tudo aquilo que pertence ao casal é do casal, será dividido meio a meio, a partir do momento que iniciou essa relação, com o propósito de constituir família. E aquilo que era de um ou de outro, antes desta relação ter início, né? Do nível de união estável, fica separado. Cada um fica com aquilo que é seu, não há comunicação. A união estável, ela acabou se espraiando e ganhando status constitucional. Hoje, nós temos, então, a possibilidade de uma união estável ser reconhecida, ao ponto de ser praticamente muito parecida com o casamento. E quando nós temos um casal que não pretende manter uma relação neste nível, para que se misture o patrimônio, é aí que nós vamos verificar o contrato namoro, que é a finalidade, portanto, de prevenção. O contrato namoro tem a finalidade de prevenir. Para que serve o contrato namoro, então? Ele se adequa àquelas pessoas que são sinceras, que querem manter um relacionamento de namoro, mas que não pretendem naquele momento se casar. Mas já querem deixar claro isso, deixar tudo isso estipulado. Por exemplo, num contrato de namoro já deve constar que ambos estão cientes de que aquela relação que estão desenvolvendo não têm a finalidade de constituir os efeitos da união estável. Veja, o contrato namoro não serve para burlar uma união estável que já exista. Se o casal já vive em união estável, não adianta fazer um contrato namoro, por quê? Porque a realidade dos fatos, ela vai suplantar aquilo que está escrito no contrato. No entanto, é possível deixar claro num contrato aquilo que não desejam os namorados. e podem até mesmo programar que caso aquele namoro venha a se tornar uma união estável, que seja regido pelo regime tal. Então, para essa finalidade, o contrato namoro se aplica perfeitamente. É possível descrever, inclusive, a possibilidade de multas, de cláusulas dentro desse contrato que permitam estipular uma multa, caso venha a ocorrer a quebra ou rompimento do namoro durante o período programado. Então, meus caros, então vocês vejam o que pode ser feito num contrato namoro. Você pode estabelecer regras, né, por conta da vontade, porque um e outro, eles podem liberar, portanto, a autonomia pela autonomia de vontade que desejam, e entre si essas regras, elas têm validade, certo? Há, portanto, validade dessas regras interpartes. Nós não vamos ter a possibilidade de estabelecer o efeito contra terceiros, que seriam pessoas, credores, que vierem posteriormente a necessitar do esclarecimento, mas entre eles existe um efeito jurídico plausível. O meu conselho é de que vocês têm interesse de ter um namoro que não tenha problemas, que procurem estabelecer, portanto, os detalhes relacionados a isso. O contrato namoro bem feito, num período de verdade que seja nenhum namoro, ele vai proporcionar o quê? Evitar que exista, portanto, o ingresso para um regime de bens indesejado, já pode até prescrever no próprio contrato, que caso esse namoro venha a se tornar uma união estável, o regime escolhido pelos contratantes seria o da separação obrigatória de bens. Pode constar neste contrato, de forma clara, que estão cientes de que A e B já possuem o patrimônio X e Y, e que esse patrimônio não se comunica. Já podem constar que não pretendem, portanto, naquele momento de período de namoro, constituir família, que é o principal, né, para poder evitar os efeitos de uma união estável. E com isso, você já estabelece também os direitos sucessórios, porque se acontecer de vir a falecer uma das partes relacionadas durante o período de vigência do contrato namoro, não há que ser estabelecer dúvida com relação a esse vínculo para fim sucessório. Vocês estão vendo um caso muito famoso, que hoje está circulando na mídia, que é o caso do Augusto Liberato, apresentador de televisão. Então, nós temos ali um caso bem exemplificativo do que seria se tivesse sido realizado um contrato de namoro. Eles não tinham contrato de namoro. Eles tinham um contrato de reprodução e criação de filho, que não é um contrato de namoro, tinha finalidade diversa. Embora Gugu Liberato tivesse feito um testamento, nesse testamento ele não deixou nada estipulado para Rosemíria. E se ele tivesse deixado uma declaração de união estável, né, ou se ele tivesse deixado um contrato de namoro firmado com esse propósito, não haveria necessidade da discussão. Um outro caso prático que eu posso mencionar aqui é o caso de Ike Batista, também um empresário famoso, conhecido. Como vocês sabem, ele teve um namoro recente com uma advogada e eles estipularam, num contrato de namoro, uma multa de um milhão de reais, caso eles viessem a romper com esse relacionamento. E essa multa foi, portanto, um tete de limite com uma espécie de, né, de indenização para que a pessoa, ao sair do relacionamento, também não ficasse sem nenhum respaldo. Note, se não houvesse o contrato de namoro, o que poderia ocorrer? Poderia ocorrer, então, a propositura de uma ação posterior, pugnando pelo reconhecimento de uma união estável, que poderia fazer com que essa pessoa tivesse que pagar metade do patrimônio amealhado no período. Quando a gente fala numa união estável, em termos simples para leigos, nós podemos compreender que estamos invocando um regime que está estipulado no Código Civil e que determina, portanto, que metade do patrimônio, presumivelmente, foi adquirido por ambos, deve ser repartido ao final dessa relação. Dessa forma, eu vou encerrando aqui esse meu breve ensinamento e não havia condições e nem tempo para aprofundar no assunto, mas deixar claro para todos aqui que o contrato de namoro serve, tem utilidade e tem sido utilizado na prática para evitar discussões como essas que acabamos de mencionar. Se Arquibatista não tivesse formulado o contrato de namoro, haveria uma discussão a fim de comprovar uma eventual união estável posterior, se a parte assim entendesse por bem ingressar na justiça, como faz Rosemíria pela ausência do contrato de namoro naquela questão relacionada ao caso Gugu liberado. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, até a próxima.